A gente vai agora ao Palácio da Alvorada, onde está a repórter Gabriela Noronha. Ao vivo, ela fala da reação do governo brasileiro. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Paulo, boa noite. Uma boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro comentou hoje a morte desse general que liderava uma divisão especial da Guarda Revolucionária do Irã. Bolsonaro disse que existe, sim, uma preocupação em relação ao aumento do preço do petróleo já que o Irã é um dos maiores produtores do mundo. Nos próximos dias, o presidente deve se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para discutir aí como reagir à possibilidade do aumento dos combustíveis. Vamos assistir. Temos uma estratégia, né, como proceder nos reolados, os fatos. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também.